Comunidade Aldeia Pigalag 2, Sucutapomemo, Posto Maliana, exige companhia local Sandobe, acelera a instalação linha eletricidade bacira na aldeia e ainda bem durante o abandono projeto. Comunidade Aldeia Pigalag 2, Faustina dos Santos, BA RTTL, manifesta sentimento triste o serviço companhia local Sandobe, deve responsabilizar o projeto de eletrificação e a aldeia Pigalag 2, Sucutapomemo, Posto Maliana, deve continuar o serviço rodelor na Roma na comunidade refere. Terceira equipe técnico companhia Sandobe, promete que a comunidade está se tornando, mas deve agora se tornando. RATAMBA DE JENSENE, SUPERVISOR EDTLEP MUNICÍPIO BOBONARU, MÁRIO SOARES DESIZIOUS CONFIRMA, EDTLEP SIMO ONU A INFORMAÇÃO, que se companhia Manang Nain, que já semanalmente, mobiliza um material que promete que o ano de setembro é que a eletricidade tem que irá. Supervisor EDTLP, Municipio Bobonaro, afirma que a companhia lhe cumpre a promessa, mas a EDTLP se já sai carta chamada para a companhia Sandobe. Onde está o contato com a atuação mobiliza material que vai fazer, ela diz que há 9 metros, que vai baixa a tensão, que vai medir a tensão, que vai instalar a remata rotona, que vai baixar para o cliente, que vai dar uma remata rotona, que vai baixa a tensão para o CCB, CCA remata rotona. Não vai ser remata rotona, não vai promete mais ao dia 13, material, beleza, e a locação. Entretanto, a instalação linha eletricidade da aldeia Pigalac 2, suco tapo mesmo, atingiona por cento hito nulo, resen lima, mas o processo de instalação atrás, tamba rin, homedida, metro, cia, não vai atufar e babairu, equipa técnica, cira, foi atumobiliza para o terreno. Enquanto a instalação cabo da UMA CAIN conclui, ainda fornece linha eletricidade da UMA CAIN. José Fronteira, Bobonaro, Humberto dos Santos, RTT Ali.